No próximo dia 30 termina o prazo para o contribuinte acertar as contas com o Leão e para facilitar e acelerar a entrega da declaração do imposto de renda a Receita Federal disponibilizou um aplicativo para tablets e smartphones Momento de preocupação para os contribuintes Uma delas é preencher o imposto de renda corretamente Os especialistas recomendam não deixem para a última hora e também atenção redobrada na hora de declarar os rendimentos e bens, por exemplo Tudo isso para evitar problema com o Leão Estão obrigadas a apresentar declaração pessoas que receberam acima de R$ 24.556,65 no ano passado Para facilitar a vida dos contribuintes a Receita Federal disponibilizou um aplicativo para ser usado em smartphones e tablets A ferramenta é gratuita e está disponível para os sistemas iOS e Android A Receita Federal estima que aproximadamente 5 milhões de contribuintes usem o aplicativo para declarar o imposto Mas há algumas restrições na ferramenta e por enquanto o sistema é indicado para declarações mais simples Até agora quase 6 milhões de declarações foram enviadas à Receita pelo modo tradicional Um exemplo de restrição é para os profissionais liberais que prestam serviços como médicos e advogados A Receita Federal espera receber um total de 26 milhões de declarações até o final do prazo 30 de abril Muito bem, o prazo para a declaração está acabando e ainda tem contribuinte com muita dúvida É por isso que a gente vai conversar agora com a advogada tributarista Suene Medeiros Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Paulo Muito obrigado por sua participação e vindo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição Eu gostaria de começar perguntando se a pessoa que recebe dinheiro de uma ação Ou uma causa trabalhista, ela é obrigada a declarar esse benefício? Ela tem que declarar até porque na própria ação, quando vem o recebimento Ou seja, os cálculos da própria Justiça do Trabalho, no caso aí do exemplo dado Já vem lá a informação do desconto do imposto de renda Então a própria Justiça já verifica essa situação e já até faz o desconto Então é importante que a pessoa que recebe esses valores faça essa declaração E essa informação na própria declaração de imposto de renda que for prestar Tá bom, e no caso de uma doação, a pessoa que recebe a doação, ela também é obrigada a declarar? Porque se ela, e se não declara, ela tem alguma implicação jurídica com relação a isso? É, o importante também é que haja essa informação na declaração Tanto da pessoa que vai doar, como da pessoa que recebe essa doação Para poder não ter nenhum problema futuro O que acontece muitas vezes, como a gente tem visto nos casos na Justiça As pessoas, às vezes, recebem a doação e compram um determinado bem E não conseguem comprovar como que comprovou aquele bem Porque não declarou aquela doação Ou seja, ela pegou o dinheiro daquela doação E, enfim, efetuou a compra desse bem Mas não pôde, não teve como comprovar Então, por conta dessa situação, às vezes, há uma dor de cabeça aí para o contribuinte Então, o importante é que faça tudo conforme determina a lei E qual seria a implicação jurídica nesse caso? Por exemplo, se ele recebe uma doação, um bem, um imóvel Um valor no imóvel, ele compra um imóvel Não consegue justificar a compra daquele imóvel Porque não é compatível com os recebimentos Ou seja, a renda E qual é a implicação jurídica? Ele pode ter alguma implicação penal em função disso? Se for considerado como uma sonegação, com certeza vai vir ser questionada essa situação criminalmente Mas também fiscalmente, onde a própria Receita Federal vai notificar o contribuinte Para que faça a regularização e o pagamento do imposto devido Mas antigamente, eu me lembro muito bem que a doação não era obrigado a ser declarado Então, quer dizer que agora é obrigado Ou seja, a doação... Exatamente A gente vê muito na prática que isso não se faz Ou seja, que as pessoas fazem a doação e não declaram Mas é importante que faça essa declaração Até para que possa comprovar, de fato, essa renda que foi recebida ou doada E o contribuinte pode receber alguma restrição se deixar de pagar o imposto de renda? Como é que está a situação da lei com relação a isso? Se deixar de pagar o imposto de renda? Bem, o pagamento do imposto de renda é devido Ou seja, você faz a declaração, tem o prazo que está se expirando agora no dia 30 de abril Então, ou seja, você tem que declarar Se gerar algum imposto, você tem que pagar E se não pagar, você vai com certeza ser notificado pela Receita Federal Por conta desse imposto não pago E vir até incidir, dependendo da situação, multa que pode variar até 20% Exato E ele pode dividir o pagamento desse valor a ser pago? Existe, existe Na própria declaração existe essa possibilidade de parcelamento E agora o preenchimento errado da guia de declaração, pode trazer alguma complicação para ele também? Pode, a gente inclusive tem visto que muitos desses contribuintes têm caído na malha fina Exatamente por conta desse preenchimento irregular da declaração Então, ou seja, ele declara, faz a declaração de imposto de renda Existe algum erro, sei lá, de bens ou de valores ou coisa parecida Até mesmo da pessoa que está pagando, da fonte pagadora E aí cai na malha fina Se tiver alguma inconsistência, a Receita, na hora de cruzar os dados, vai verificar essa situação E vai chamar o contribuinte para poder efetuar o pagamento do imposto devido Ou da penalidade devida A não ser que ele prove que aquele valor que a Receita está considerando que é equivocado Esteja de fato correto Mas aí ele teria que provar isso Para que ele não incorra nessas penalidades E esse benefício, esse aplicativo agora lançado pela Receita Federal Ele serve para todo mundo ou não? Não, na verdade não A Receita Federal, ela veio com essa inovação esse ano Da possibilidade do contribuinte fazer a declaração de imposto de renda Por meio dos aplicativos de smartphone, iPad, enfim Tablets, né? Mas, na verdade, ela tem uma limitação As pessoas, na verdade, os contribuintes têm que ser pessoa física Não pode ser pessoa jurídica Tem que ter uma única fonte pagadora Para poder fazer esse tipo de declaração E ainda por cima não pode ter muitos bens Se você tiver um, dois bens Até o aplicativo recebe essas informações Mas se for muitos bens, não tem como Ele não vai suportar e aí não há possibilidade Existe a limitação, inclusive, informada na própria resolução Onde criou essa possibilidade E a senhora acredita que esse aplicativo vai ajudar a diminuir o número de sonegadores? Pode ser que sim, né? Como a gente tem visto aí, o mundo tem utilizado cada vez mais esse tipo de aplicativo em todas as áreas Então, acredito que com a Receita Federal também não vai ser diferente Acredito que as pessoas vão utilizar Até porque já houveram vários aplicativos baixados Já tem um número significativo aí Indicado pela Receita Federal Então, acredito que vai ser bem utilizado aí pela população Doutora Suene, muitíssimo obrigado por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça Doutora Suene Doutora Suene Doutora Suene Doutora Suene Doutora Suene